Conheci Izo Fischer em Curitiba e me encantei logo com a obra dele. Já era fã por conta do isso e aquilo. Aquela música maravilhosa do Guilherme Rondon em parceria com ele. Que a Nana Caymmi gravou. E fizemos várias coisas e eu fiquei muito impressionada. Porque a criação do Izo é visual. Você é quase palpável. Você vê a ideia expandida e ela quase que vira matéria. Você pega, você sente, você vive. E aqui nesse CD tem esse do Contra. Que é um samba todo no contratempo. O que vira hoje é chá. Viva Izo! Um mais um pode ser bem mais que dois. Sendo contra é uma forma de viver. Contra canto é uma voz que vem depois. Pois é, tartaruga não sabe correr. A serpente se arrasta no chão. Borboleta só pode voar. Eu só canto se for contra a mão. Vou contra a mão. Vou contra a mão. Obrigado.